E aí, então eu não posso falar que então é time pipoqueiro, posso falar então? Não, não pode. Ah, não posso falar então? Você gostaria que alguém xingasse a sua esposa, sua filha, sua irmã? Mas eu tô falando ele por quê? Eu falei com o time pipoqueiro? Você pode até falar, mas você tá sendo desrespeitoso, desagradável. Ah, eu sou palmeirense hoje também, 30 anos palmeirense hoje, já fui para qualquer lugar do mundo atrás de palmeiras, não deixo de rir que eu gosto de palmeiras. Então não desrespeite. Mas ó, não tem nada a ver time pipoqueiro, tipo tudo, então... Você não falou time, você xingou diretamente a ele. Não sei, tipo poqueiro, tipo poqueiro. Assuma as coisas que você faz, seja homem, para fazer na frente ou longe. Você quer fazer, você faz. Quer fazer, faz, mas assume, seja homem. Você acha que você tá certo? Pô, a gente tem vida também, você quer ficar xingando? Vai no estádio xingar então, meu. Vai no estádio. Eu tô com a minha esposa, a gente sabe que a gente tá passando um momento ruim, você acha que eu tô feliz? Ninguém riu, ninguém riu. Ninguém tá feliz, eu tô passando com a minha esposa aqui. Por que você quer manzoar os outros? Você acha que perde porque quer? Não, porque... Porque... Eu não me falo com a minha esposa aqui. Eu também não me falo com a minha esposa aqui. Por que? Porque eu tô passando com a minha esposa na rua, sabe? Você vai apagar esse vídeo agora. Você vai apagar.